Oração do dia, confiando na providência amorosa da chama rubidourada. A chama rubidourada emana as energias quânticas da providência divina, que supre todas as nossas necessidades com graça e perfeição. O arcanjo Uriel, regente desta chama, nos ensina a acessar essa abundância cósmica através da entrega amorosa e da humildade. Quando praticamos o desapego e o altruísmo, doando sem esperar recompensa, abrimos canais para recebermos toda a orientação, inspiração e recursos dos quais precisamos. Passamos a cocriar com o Espírito Santo, confiando que a vida sempre conspira a nosso favor. Essa certeza de fazer parte de uma teia sagrada de provisão, dissolve o medo da escassez e nos permite aquietar a mente. A paz interior se instaura e os relacionamentos se tornam mais leves e harmoniosos. Cabe a nós manifestar esse amor que tudo supre, permitindo ao fluxo cósmico operar livremente através de nossos talentos e ações. Como servos fiéis do plano divino, nossa missão é consagrar todo o nosso ser ao propósito de elevar e inspirar. Portanto, invocamos hoje o Arcanjo Uriel para reavivar nossa chama roubidourada, trazendo cura, providência e serenidade. Para formarmos uma forte egrégora, invocando essa energia, para que ela se espalhe por toda a humanidade, compartilhe nos comentários. Decreto em sintonia com a providência divina Eu sou Receptividade e inspiração superior Eu sou Confiança na bondade da vida Eu sou Canal do amor providencial Eu sou Humildade para receber com gratidão Eu sou Desapego para estar no fluxo cósmico Eu sou Arcanjo Uriel guiando meus passos à provisão perfeita, no momento perfeito Eu sou Sempre no lugar certo, na hora certa Eu sou Paz que excede o entendimento Eu sou Benção para todos que cruzam meu caminho Eu sou Manifestação da vontade divina de abundância para todos Está feito, selado, mantido e sustentado Gratidão 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 Paz e Luz Gratidão 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 Gratidão